Você era aquela menina que eu passava todos os dias Você estava naquela janela, uma rosa eu lhe transmitia Nosso amor começou de repente, quando corre uma estrela no céu Como um lindo passarinho, nas cores colhem o mel Toda essa vida agitada, eu lhe peço meu Deus, meu perdão Eu queria que o Senhor coloque assim, esta menina em meu coração Porque nunca tivesse sorte, de arranjar um amor para mim Porque todas que arranjo, uma semana chega ao fim Oh meu Senhor, onde está você? Sem esta menina, sem esta menina, eu não sei viver Oh meu Senhor, onde está você? Sem esta menina, sem esta menina, eu não sei viver Oh meu Senhor, onde está você? Oh meu Senhor, onde está você? Essa menina é minha rosa Você era aquela menina que eu passava todos os dias Você estava naquela janela Uma rosa eu lhe transmitia A nossa rosa começou de repente, quando corre uma estrela no céu Como um lindo passarinho, nas cores colhem o mel Toda essa vida agitada, eu lhe peço meu Deus, meu perdão Eu queria que o Senhor coloque assim, esta menina em meu coração Porque nunca tivesse a sorte, de arranjar um amor para mim Porque todas que arranjo, uma semana chega ao fim Oh meu Senhor, onde está você? Onde está você? Sem esta menina, sem esta menina, eu não sei viver Oh meu Senhor, onde está você? Onde está você? Sem esta menina, sem esta menina, eu não sei viver